A minha mãe não diz câncer, a minha mãe diz aquela coisa ruim. O câncer é a segunda causa de mortes no mundo e até 2025 a expectativa é de que seja a primeira. Por mais que a gente saiba da nossa finitude, ela é sempre literária, vamos dizer, a não ser que tu tenhas a experiência da finitude, da morte. A primeiro impacto, putz, será que? Será que eu vou morrer? Histórias de quem passou pelo câncer, as angústias, os alentos e a superação de pessoas que se depararam com o diagnóstico e enfrentaram o tratamento. Era um câncer raro e era isso, em cinco dias eu estava no bloco cirúrgico para tentar me salvar. O DVR Repórter mostra os avanços da medicina cada vez mais personalizada para o tipo de tumor e o paciente. Como a tecnologia revoluciona a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia, reduzindo efeitos colaterais e aumentando a eficácia dos tratamentos. Eu não tenho a menor dúvida de que hoje a gente pode oferecer chance de sobrevida maior, de qualidade de vida maior e inclusive de cura. Comemorar cada ano de vida ganhou um novo significado para a Ana Lúcia. E aí eu perguntei, e aí doutora? Ela disse assim para mim, é câncer. E eu disse, eu não acredito. Comigo, a receita eu perdi um filho, tinha dois anos, então, não acredito. Meu marido perguntou tudo, tudo, como é que eu ia fazer o tratamento, quando que eu ia começar a cirurgia, tudo meu marido perguntou, porque eu não falei mais. As células do corpo estão sempre se reproduzindo, elas nascem e morrem. O câncer acontece quando as células sofrem mutações, uma falha genética no DNA e o sistema imunológico não consegue combatê-las. Como ela invade outros tecidos e ela faz com que o organismo lute a favor dela, não contra ela como deveria. A doença tem três características fundamentais. Uma é que as células proliferam muito rapidamente. A outra é que essas células invadem os tecidos em volta. E a terceira, e muito importante, é que essas células podem viajar pelo corpo, gerando o que a gente chama de metástases. A espinha dorsal do câncer é comum, porque dependendo dos tecidos atingidos, são dezenas de tipos e centenas de subtipos da doença. O câncer dói? Pode doer. O tumor em si raramente vai doer. Ele não tem enervação. Mas se tu tens um tumor, por exemplo, que está crescendo no teu pulmão e está comprimindo a pleura, ele pode doer. Mas a doença em si raramente vai dar dor por ela mesma. E muitas vezes por isso vai ser silenciosa. Exatamente. E tu só vai descobrir quando ela está avançada. A Ana Lúcia não fazia exames preventivos. Ela descobriu, por acaso, um nódulo na mama há cinco anos, quando tinha 57 de idade. Eu fui no fundo do poço, onde não tinha água, e eu consegui subir. O carcinoma era de grau intermediário. Ana Lúcia fez cirurgia para retirar o tumor e logo iniciou a fase mais difícil do tratamento para ela, as sessões de quimioterapia. Tem diarreia, a minha mão ficou toda preta, pretíssima a minha mão, minhas unhas. Meus pés eram sempre como esses andarilhos, sabe? Que ficam os pés assim horríveis, né? As unhas, os pés, cada dedo eu perdi cinco vezes. Perdi todo o cabelo, perdi todos os pelos do corpo. Mudei de cor, não fiquei mais negra, fiquei uma cor parda. Não tinha que poder comer, porque a boca estava cheia de áfitas. Perdi 36 quilos. Vencer o tratamento contra o câncer muitas vezes é o mais difícil, até hoje. Mas no passado, as opções terapêuticas eram mais agressivas e o diagnóstico ainda mais tardio. E é simplesmente incomparável o conhecimento que se tem hoje sobre a doença e a tecnologia disponível. E nos últimos 20, 25 anos, certamente nos últimos 30 anos, a medicina evoluiu muito mais do que em todo o resto da história. O conhecimento que a gente tinha de câncer era um conhecimento até de certa forma superficial. E a gente fazia uma coisa que hoje em dia nós estamos tentando eliminar, que é tratar todas as pessoas como se fossem iguais. Hoje em dia a gente sabe que cada pessoa e cada câncer, cada tumor tem um comportamento e características muito específicas. O que modificou é que a cirurgia se tornou muito menos invasiva. A radioterapia, por conta dos equipamentos, se tornaram mais assertivas. Elas conseguem chegar melhor na doença e evitar irradiar ao redor. E a quimioterapia, hoje, não é só quimio. A pessoa pode botar embaixo de um guarda-chuva. Mas, na verdade, nós temos quimio, imuno, hormônio, terapia, a combinação de todas elas. Portanto, várias outras drogas com funcionamento diferente, mecanismos mais complexos, mais elegantes e que têm resultados melhores. O reflexo das descobertas está nos números. Nas décadas de 1940 e 1950, 20% das pessoas diagnosticadas com câncer sobreviviam. Hoje, a palavra cura está presente na vida de 60% delas. Além disto, uma série de novas drogas oferece mais conforto e qualidade de vida, porque reduz os efeitos colaterais. Muitos pacientes tinham náuseas que eram obrigados a ficar internados um mês. Hoje, a gente pode dar um comprimido para o paciente e ele fica muito bem. Não vomita nenhuma vez durante a semana inteira. Nem todo mundo vai ter acesso àquilo que seria o indicado, o menos doloroso, o mais eficaz para o seu tipo de câncer. Infelizmente, nós vivemos um cenário cujos tratamentos novos, particularmente os tratamentos novos, eles são muito caros. 40 anos nos palcos, dezenas de histórias vividas na pele das mais diversas personagens. Mas Sandra Dani não viveu o câncer de mama como um drama. Não, o canto deve vir do coração. Se eu começar a me deprimir com isso, ficar pensando nisso, me entristecendo, chorando, meu Deus, o meu organismo vai se ressentir. Tinha isso na minha cabeça. Não, levar para cima. Então, fazia trunfas e misturava panos na cabeça, adorava fazer aquilo. E aí, me arrumava mais, vamos dizer assim, do que o normal. A perda do cabelo foi praticamente o único efeito colateral que Sandra teve durante a quimioterapia. Ela se beneficiou de um medicamento indicado pelo médico. Oito injeções, eram caríssimas as injeções na época. E eu fui pesquisar mesmo. Ele me disse, tu tens que pesquisar porque vai ser um medicamento fundamental na progressão do teu tratamento. E foi. O momento mais delicado para Sandra foi anterior, logo depois do diagnóstico. A médica não tinha certeza se precisaria ou não retirar toda a mama até a cirurgia. No momento de abrir, de ver, é que vai saber realmente se há necessidade de retirar a mama ou não. Acordei na sala de recuperação. E aí, assim, aí veio toda a angústia. Comecei a chorar, a menina não parava de chorar. Não tinha nem como me olhar e nem queria me olhar, né? Eu me senti o quê? Abandonada ali naquela sala. Realmente, literalmente, abandonada. Aquela fragilidade foi somente de um ato. Ela não precisou retirar a mama. E na sequência do tratamento, com a químio e rádio, o câncer foi zerado. Além de tomar um medicamento, ela vai continuar a cada ano, por uma década, com exames de acompanhamento. Eu digo que eu tenho uma espada sobre a cabeça. E essa espada, ela, quando eu faço meus exames e dá tudo bem, né? Como tem sido, ela vira um canivete. E ele vai crescendo à medida em que se aproxima a época de fazer novamente todos os exames. Retirar o tumor continua sendo o principal pilar do tratamento. Mas nem sempre é o primeiro passo. Aqueles pacientes que chegam, às vezes, com o diagnóstico, ah, esse não tem mais nada para fazer. A gente descobrindo qual o tipo específico de tumor, se pode estabelecer uma estratégia com a utilização, muitas vezes, de quimioterapia prévia, associada ou não à radioterapia, e que permite, depois, a realização de cirurgia. Além disto, os procedimentos estão menos invasivos. Muitos são feitos com pequenas incisões para operar com minicâmeras e bisturis. Novos exames de diagnóstico podem ser intraoperatórios, refinando os procedimentos. E as técnicas também trazem novidades. Com controle ou de ecografia ou de tomografia, a gente introduz uma agulha pela pele do paciente. Essa agulha é introduzida bem no centro do tumor e se destrói esse tumor por alta temperatura. Muitas vezes o paciente fica 24 horas no hospital. Isso é muito utilizado para tumores que não são muito grandes, para tumores de até 5 centímetros, com um resultado excelente. Agora, eles são indispensáveis e dão o charme ao visual da Maria de Lourdes. Chapéu eu nunca usava, eu não gostava de usar. Tenho um monte de chapéu, daí agora eu adoro. Para quem sofreu tanto no início, agora eu fiz uma moda para mim. O câncer da Maria de Lourdes é o mais comum no Brasil. 30% de todos os casos de tumores malignos são cânceres de pele, não melanoma. Iniciou com uma manchinha avermelhada e assim, parece que com umas escaminhas assim, branquinhas, sabe? Coça muito assim e dá umas ferroadas. Ficou aquela feridinha, entendeu? Às vezes fechava, às vezes não, né? E daí eu fiquei preocupada. No peito, no braço, nas costas, em 7 anos depois do primeiro, foram várias novas cirurgias ou procedimentos ambulatoriais. 18 procedimentos. Foi do acúmulo do sol, né? Não tem nada a fazer daí. Então é desde criança, né? É para sempre, né? Uma coisa que está fazendo parte, né? Agora mudou tudo, né? Para mim. O médico avisou no bloco cirúrgico. Tem que te salvar. Eu quero tentar preservar a tua fala, deglutição. Então, vamos, né? Dentro do bloco cirúrgico tinha um patologista que fez a biópsia, né? E ele tirou o primário da amígdala e foi tentando livrar a cadeia de linfonodos. Só que a cadeia de linfonodos estava agarrada, estava agarrada no músculo, acho que é o trapézio. Então ele teve que seccionar, cortar, ele não queria me deixar meio manetinha. Ele cortou o músculo para tentar, para que as metástases não se espalhassem pela bainha do nervo, do músculo, o que é muito comum. A premiada escritora e jornalista Cintia Moscovitch partiu de uma dor de garganta com uma possível íngua no pescoço para o diagnóstico de um câncer já com metástases. Na cirurgia, os médicos encontraram o tumor principal na amígdala e o tratamento com químio e radioterapia seria dos mais lesivos e dolorosos. O câncer de boca e pescoço, por mais evoluído que esteja, os procedimentos, ainda provocam sequelas duríssimas, né? E irradiar essa zona aqui significa secar a língua e matar todas as papilas gustativas. Qual é o problema de não ter saliva, né? Tu não tem essa ideia. Na verdade, não ter saliva significa tu não sentir gosto de coisíssima nenhuma, significa tu ter rachaduras em toda a boca, toda a boca fica desidratada. No meu caso, começaram a cair pedaços da gengiva, amarelecia e caía. E tem a baixíssima imunidade, limitando as mais corriqueiras e afetivas situações de vida. Eu tinha uma aluna de criação literária, a Fernanda, e a Fernanda teve o mieloma e ela não resistiu. Mas antes de falecer, ela veio conversar comigo e ela dizia que ela lamentava profundamente não poder tocar nos cachorros dela, era cachorreira. E quando eu estava no hospital, que o médico vinha me noticiando o que poderia acontecer, e eu disse para ele, olha, não precisa me contar mais nada, eu só tenho uma coisa. Eu não vou ficar sem tocar nos meus cachorros. Eu vou agarrar e beijar sem tocar nos meus cachorros. Ah, mas pudo nem cachorro é, pudo é rato com pelo. Aí eu disse uma barbaridade para ele, muito assim, uma coisa muito feia, muito mal criada. E foi o início da nossa amizade, assim. Na quimioterapia, os medicamentos entram na corrente sanguínea, tendo como principal alvo o tumor. Dependendo da droga, ela vai agir de uma maneira, ela vai quebrar o DNA da célula, ela não vai permitir que a célula se alimente, ela vai fazer um bloqueio para que vasos sanguíneos não cheguem na célula tumoral. Mas ela não atinge só as células doentes. Tratamento sistêmico, ele é menos seletivo, ele vai matar as células do tumor, mas também, muitas vezes, vai matar também células boas. Aqui não dá nada. Vai dar a cabo de dois, três dias em casa. Aí é que vai dar. E como é que é? Ah, é de judiar. Não vou dizer que seja de matar, porque se fosse de matar, eu não estava aí. Muito bom. Muito. Sim, parece que se arrebenta por dentro, assim. Lisiane mantém no celular a foto da outra. É uma brincadeira, claro, mas alguém desavisado pode não reconhecê-la na imagem de dois anos atrás, com 41 quilos a mais. A quimioterapia, ela destrói, destruiu as minhas mucosas internas, então eu tinha muita dificuldade de me alimentar. Difícil de engolir e me dava, assim, um desconforto. Não era enjoo, era dor. O processo começou com a doença e culminou com uma reeducação alimentar depois da cura. Eu poderia ter seguido com uma relação muito ruim com a comida, como eu tive durante muitos anos da minha vida. E provavelmente daqui a um pouquinho eu teria um outro tumor, porque eu estaria ajudando a alimentar aquilo tudo. O câncer foi de mama e o diagnóstico veio a partir da visita de rotina ao ginecologista. Se eu não tivesse feito o exame, os tumores que eu tinha, que eram dois de um centímetro e meio, teriam sido o quê? Talvez tumores de dois, dois e meio, vai saber. E aí o prognóstico é outro, o tratamento é outro. Foram seis meses de tratamento, seis meses praticamente afastada do trabalho e cheia de aflições sobre o futuro. A incerteza e a frustração da retomada depois, como é que vai ser? É praticamente recomeçar. E foi o que eu tive que fazer. Se a quimioterapia age de forma mais sistêmica em todo o corpo, a radioterapia é um tratamento localizado. Mas ela sempre atinge mais do que as células doentes. Se eu pudesse pegar esse tumor e colocar aqui em cima da mesa, eu trataria todo o tumor, devolveria para o lugar e não ia acontecer nada. Só que a verdade é que o tumor está localizado numa sintopia de órgãos, que são mais sensíveis à radiação que o próprio tumor. Esta é a toxicidade do tratamento. Atingir células que não estão doentes traz os efeitos colaterais. No passado, órgãos vitais sadios ficavam totalmente expostos à radiação. Com o passar do tempo, a gente começou a fazer uma proteção através de blocos metálicos, ou de chumbo, ou de liga metálica, tentando contornar o maior diâmetro daquele tumor. Hoje a máquina é robusta, imponente e a precisão é milimétrica. Os feixes de radiação são emitidos para destruir ou impedir que as células do tumor aumentem. Na hora, o paciente não vê e não sente nada. A radiação é cumulativa e as sessões são fracionadas em várias, para não receber tudo de uma vez só. Quantas sessões o senhor já fez e quantas ainda faltam? Faltam 10. 27 com 10, 37, né? E está passando bem durante o tratamento? Sim, estou com certeza, sim, mas não é nada fora do normal. Imaginem que a radioterapia já foi baseada em uma fotografia, uma imagem plana a partir de um raio-x que só mostrava um dos lados do tumor. Hoje, com a tecnologia, a gente tem uma ideia tridimensional. Esse vermelhinho aqui é o tumor. A partir de uma tomografia computadorizada e outras técnicas, a radioterapia se tornou conformada e ela pensa todo o volume do tumor. Para atingi-lo em cheio, nesta sala, físicos fazem cálculos. O histograma demonstra as doses máximas de radiação, baseadas em protocolos internacionais, suportadas por cada célula, as do tumor e também aquelas saudáveis, que estão na rota dos feixes. Surgiu aquilo que nós chamamos de IMRT, que é a radioterapia com modulação da intensidade do feixe. Nesse último procedimento, com a ajuda dos computadores, nós temos a possibilidade de fazer infinitas conjuntos de campos de dose e com isso nós podemos mais circunscrever a dose. Uma aluna minha muito querida, ela dizia assim, quando tu estiver lá deitado, tu pensa que a radiação vai liberar um monte de homenzinhos com umas espadas azuis e essas espadas azuis vão entrar e vão lá e vão batalhar contra o teu câncer. Uma coisa absolutamente infantil, que ela me dizia, mas que me serviu, me serviu muito, porque tu fica aterrada naquela coisa e eu pensava nesses homenzinhos que vinham assim, os Jedi, e eles estavam derrotando todas as células malignas que ainda tinham restado. A Regina ainda fez a radioterapia do passado, com o uso de placas metálicas para proteger órgãos do corpo. Isso há 22 anos. Foi ali que ela teve a redução dos linfomas de Hodgkin, no mediastino e na clavícula superior. Porque os resultados, depois de seis meses de quimioterapia, eram modestos. Só teve 15% de redução do linfoma, aí eu senti que eu não dominava meu corpo. A filha de Regina, Júlia, tinha seis anos quando ela fez o tratamento do câncer. A Júlia participou de todo o processo, ela foi super importante, ela era minha enfermeira na época. Ela teve poucos efeitos colaterais no tratamento, mas passou por um momento de decisão. O médico avisou que tanto a quimio como a rádio, dependendo do tipo de medicamento ou da localização dos feixes, podem causar a esterilidade do paciente. Falou comigo, perguntou se eu queria congelar óvulos e eu disse que não. Que uma filha estava já maravilhoso, se eu ficasse estéreo, não tinha problema. Do câncer, ela ficou curada. Mas três anos depois do tratamento, a Regina teve que voltar ao médico, por causa de outra surpresa. Voltei das férias grávida e o médico disse assim, Regina, pelo tratamento não, já faz três anos pós-tratamento. Mas a gente sempre fica um pouco apreensivo, assim. O Pedro nasceu bem, está com 17 anos, já está na faculdade. Eu costumo dizer para o paciente que tem duas perguntas importantes no início, quando a gente enfrenta o diagnóstico. O primeiro é saber exatamente quem é o bandido, qual é o nome do bandido, qual é o sobrenome do bandido. E o segundo é saber qual é o endereço, onde é que ele está. Este é um dos exames que ajudou a cruzar uma das fronteiras no diagnóstico de alguns tipos de câncer. É o PET-CT. Ele combina a tomografia computadorizada a uma imagem funcional do organismo, que é induzida a partir de uma das propriedades destes tumores, que procuram a glicose para ter mais energia. O paciente vai receber uma injeção intravenosa na veia de uma medicação, que é uma glicose, marcada com material radioativo, que é o flúor. Ele fica, então, aguardando mais ou menos uma hora até que essa medicação seja metabolizada pelo organismo, para depois fazer as imagens na sala de imagens. O exame gera a imagem anatômica da tomografia, a imagem funcional do caminho do material radioativo, que fica concentrado onde estão o tumor e as metástases. A terceira é a fusão das duas, o que garante o endereço do bandido. Se eu vou fazer uma cirurgia grande, né, para um tumor de pulmão, antes de fazer a cirurgia, seria bom fazer um PET, certo? Porque o PET pode me dizer que essa doença não é somente localizada ali naquele lugar que eu estou enxergando. E se ela estiver disseminada em outros lugares, a cirurgia não é o melhor tratamento. O PET-CT também é usado para acompanhar os resultados da químio e da rádio. Uma equipe médica analisa o exame e compara com resultados anteriores, para indicar ao oncologista os avanços ou não para a continuidade do tratamento. O câncer para mim veio, hoje eu não tenho câncer, amanhã eu tenho câncer. Tipo, ele surgiu assim. Cheia de vida, de planos. E de repente, a Fabiane descobriu um linfoma no mediastino, aos 27 anos. Todas as sensações boas e ruins passaram na minha cabeça em duas horas, duas, três horas ali. Que foi o primeiro impacto, eu digo, não, 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 mas... Não pode ser comigo? Não pode ser comigo, porque tem tanta gente ruim no mundo, porque eu, pô, estou recém-formada, sabe? Quero fazer minhas coisas, quero mexer com meus cavalos. E não, não pode, está tudo errado. Pensou em morte nessa hora? A primeira, a primeiro impacto, tu, putz, será que, será que eu vou morrer? Mas depois disso, eu digo, não, 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 espera um pouquinho. Se eu não ganhar disso daí, quem é que vai ganhar? Ela não precisou cirurgia e fora o cansaço, passou muito bem obrigada pelo tratamento. Nunca enjoei, nunca passei mal, nunca fiquei mal. Às vezes eu saí da quimioterapia dirigindo. Não parei de trabalhar. Nesta sala, tudo é sigiloso. Este é o núcleo de novos tratamentos em câncer da Santa Casa. Aqui ficam os registros de estudos clínicos de novas drogas, de laboratórios nacionais e internacionais. Nem paciente voluntário, nem médico sabem se estão usando o tratamento regular ou a nova medicação. Com toda a segurança para a saúde do paciente, medicamentos aprovados aqui já fazem parte da clínica oncológica. Pois o núcleo chegou a ser consultado para o teste da fosfoetalonamina sintética, a pílula do câncer. Embora aprovadas por lei, a produção e a distribuição estão suspensas até a decisão final do Supremo Tribunal Federal, a pedido da Associação Médica Brasileira. Existem inúmeras drogas aqui que são testadas e que no final se comprova. Olha, realmente não vai ter um papel que a gente imaginava. Mas neste momento, tu usares uma substância que tu não sabe o efeito, que tu não tem certeza se ela é benigna ou se ela inclusive pode prejudicar o paciente, me parece uma temeridade. E mais do que isso, usar da boa fé de quem está doente, está sofrendo e merece ser bem tratado. Eu sou da época da cartilhagem de tubarão que curava câncer. Eu sou da época do livro da babosa que já matou pacientes meus. Esse comércio é o que a gente tem que controlar. E esta pílula que está vindo não tem problema absolutamente nenhum. Vamos testar. Se ela funcionar, maravilhoso. Se ela funcionar para um tipo de câncer, maravilhoso. Mas é difícil, do ponto de vista conceitual, imaginar que exista um tratamento que não causa nenhum problema e que resolve todos os outros problemas de uma doença tão complexa. O câncer carrega a marca do envelhecimento da população, que acaba mais exposta a fatores comportamentais de risco, como o tabagismo, a má alimentação e o sedentarismo. Além disto, o diagnóstico tardio dificulta o tratamento. No ano passado, quase 190 mil brasileiros morreram de câncer. Só neste ano, a expectativa é de 596 mil novos casos diagnosticados. Depois de passar pelo câncer, tem coisas que tentam, 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 mas não escapam mais. A minha vida e eu éramos um quebra-cabeça, lá antes do câncer. Quando eu descobri o câncer, eu sou a pecinha que saiu do quebra-cabeça. A minha vida toda seguiu o curso dela. E quando ela teve que voltar, ela não se encaixava mais do mesmo jeito. E na verdade, o quebra-cabeça, se tu for pensar, também não era, porque a família passa por tudo isso junto. Eu vi pacientes desistirem, assim, de jogar a toalha. Tu passar a dor cansa muito. Então, eu acho que uma atitude mais positiva ajuda muito, muitíssimo. O resquício, assim, é aquele medinho. Ah, será que um dia eu vou voltar? Ele tá lá, né? É, tá lá, lá dentro, bem lá dentro. Mas o meu não vai, pelo menos o que depender de mim. Não vai voltar. Eu ou ela, né? E passei por ela, graças a Deus. Eu lido com a morte agora de uma maneira mais íntima. Vem no teu tempo, não vem agora. Vem no teu tempo, não vem agora.